Visitar os netos, este é o nosso assunto de hoje com a doutora Mônica Scarparo. Mas antes da doutora falar, nós vamos saber o seguinte, opiniões das pessoas na rua a respeito deste assunto. Eu acho sim, a continuação da nossa vida, somos nossos netos. Eu acho que o amor continua, não tem porque não continuar a ver os filhos, os netos, mesmo os filhos estando separados, não tem porque não. Eu acho que os avós é um vínculo que a criança mantém com os pais, né? Ah, porque amo eles como meus filhos. Devem continuar, é uma obrigação para os avós. Porque é um dever, os avós são os segundos pais, né? Exatamente como colocou esse cidadão. O direito de visita dos avós é um direito natural, direito natural esse calcado na afetividade. O direito de visitas é antes que um direito dos avós, um direito dos netos, direito a amorosidade que os avós têm. Esse direito de visitas, ele não está especificamente estipulado na nossa legislação. Porém, o Estatuto da Criança e do Adolescente traz algum ordenamento sobre esse fato. Também a lei do divórcio, a lei 6515, traz no seu artigo 10, parágrafo 2º, no caso de, não de visita, mas de guarda dos avós, poderá ser deferido a uma pessoa idônea da família quando os pais não tiverem condições de suprir as necessidades dos filhos. E geralmente tem sido dado esse direito aos avós. Mas existem alguns princípios que sustentam esse direito de visita. Nós podemos ver agora no gráfico onde estão calcados. É uma compensação do dever de prestar alimentos. Os avós têm o dever jurídico e moral de dar alimentos aos netos. Decorre dos vínculos da filiação. É fruto da solidariedade familiar. É a obrigação fundada no parentesco. É uma garantia da manutenção dos vínculos de afeto e dedicação dos avós aos netos. É uma limitação ao pátrio poder abusivo. É o poder de controle dos avós. Bem, o direito de visita dos avós é intocável. Sem pedidos impedidos pelos pais, poderá ser buscado judicialmente. Podemos citar alguns acórdãos. No Rio de Janeiro, por exemplo, após a separação do casal, ficou definida a guarda um deles, mas a outra parte faleceu. E, no caso, o gênero impediu aos sogros de visitar as crianças. Os avós descontentes recorreram e ganharam a guarda dos netos. Porque, como se disse, é intocável esse direito. Também temos uma decisão do Mato Grosso que coloca, é super interessante essa colocação, em se tratando de menores, o seu bem-estar pessoal e emocional deve se sobrepor aos interesses dos pais. Mas esse direito deve ser bem cuidado, porque não devem os avós sobrepujar o poder dos pais. A guarda dos pais desestabilizá-los. Isso também não pode ocorrer, porque senão eles também perderiam essa possibilidade de guarda ou de visita. Quer dizer, os avós têm que deixar o espaço para que os pais também possam cuidar dos seus filhos. Porque, às vezes, a gente sente isso aí, sim, doutora. É isso. É que os pais ficam quase que em segundo plano na administração dos filhos. Acontece que tem um dado muito interessante, Maria, que as crianças hoje, porque os pais trabalham, não têm aquela possibilidade de absorver a afetividade que os avós têm em excesso. E que existe muito, né? A gente percebe, claro, entre avós e netos, né? Existe, mas a colocação, então, que nós poderíamos fazer é que uma criança que fica muito tempo perante o videogame, ela está exercitando a possibilidade de ser uma pessoa competitiva. Mas o equilíbrio, e o Estado também se interessa pelo equilíbrio do jovem, está na afetividade com a racionalidade. Então, nós achamos que é extremamente importante, e aí está o fundamento. O direito de visitas e, antes de tudo, não o direito dos avós, mas um direito das crianças. Ok, doutora Mônica, muito obrigada. Nós vamos ao intervalo com o Paulo Santana, e lembramos a vocês que depois estaremos falando sobre esse cartãozinho aqui, ó, o SIC, é, começa.